Já é a sexta vez Nunca bebi fiado, uma vez se quer Põe na ponta da caneta Quem mantém isso daqui de pé Mas a partir de hoje eu bebo até a hora que eu quiser Vou comprar esse bar Não é papo de bêbado, nem papo furado Põe aí seu preço, quanto for eu pago O cheque em branco tá na mesa, negócio fechado Coloca aí o seu valor que eu assino embaixo Vou comprar esse bar, não é papo furado Põe aí seu preço, quanto for eu pago Sob nova direção, senhora, pra ir embora Agora eu quero ver quem põe o dono pra fora Eu nunca bebi fiado, uma vez se quer Põe na ponta da caneta Quem mantém isso daqui de pé Mas a partir de hoje eu bebo até a hora que eu quiser Vou comprar esse bar Não é papo de bêbado, nem papo furado Põe aí seu preço, quanto for eu pago O cheque em branco tá na mesa, negócio fechado Coloca aí o seu valor que eu assino embaixo Vou comprar esse bar, não é papo furado Põe aí seu preço, quanto for eu pago Sob nova direção, senhora, pra ir embora Agora eu quero ver quem põe o dono pra fora Agora eu quero ver quem põe o dono pra fora E o dono desse boteco sou eu, viu Barzinho do Montenegro